Um terraço gigante. Um salão integrado com a cozinha e voltado para o terraço. Três quartos sendo uma suíte, com um jardinzinho só seu. Vem comigo conhecer. Antes de a gente entrar, vamos falar um pouco da localização. A gente está na rua Goitacás, numa região de encontro entre três bairros fundamentalmente. A Santa Cecília, Higienópolis e o Pacaembu. E um prédio assinado pelo Vitor Reif, no começo dos anos 50, que é puro charme. E essa unidade ganhou esse terraço todo, porque ele está em cima da laje e da garagem do próprio edifício. E é um espaço muito, mas muito agradável. A gente tem os prédios em volta aqui, mas eles estão relativamente distantes. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. E a gente está no primeiro andar e você vai me perguntar, mas o que tem aqui em cima? Aqui em cima tem as janelas dos quartos dos outros apartamentos. Então são janelas menos utilizadas. Fica super tranquilo, porque esse vai ser um espaço que você vai usar de verdade. Chuveirão, tem sistema de som já instalado, dá para colocar espreguiçadeira, uma mesona, tem espaço para guardar coisa, tem pia. E é uma delícia. Numinosidade é bacana, o sol bate aqui no meio da manhã, para o comecinho da tarde. É perfeito. Vamos lá dentro? Passando para cá, a gente tem o espaço de sala e cozinha integrada, que é maravilhoso. Todo ele voltado para o terraço, tudo quanto é lugar que você olhar aqui, você vai ver o verde do terraço em volta. E tem essa coisa da amplitude, de ter um pé direito bacana, um espaço ótimo para você fazer estar, jantar, com a cozinha integrada. E a Mário Abessa, essa cozinha está muito bem equipada, com tudo, espaço para você guardar o que você quiser. Ar-condicionado já por aqui, uma lareira a gás, sistema já para colocar televisão e projetor, essas coisas, se você quiser. Essa é uma casa que não tem televisão, mas se você quiser, ela está pronta para isso. E essa luz e esse verde e essa coisa super agradável que tem por aqui. Vamos continuar? Passando para cá, a gente encontra o hall de entrada, que tem um lavabo muitíssimo bem colocado, a porta de acesso social, mais armários aqui para você guardar rouparia e essas coisas, e para lá, lavanderia e um banheiro de apoio. Agora vamos para os quartos. Passando para cá, a gente está na área íntima, e na área íntima a gente tem três quartos. Primeiro, encontra o banheiro, que atende os dois quartos, que não são suítes. O banheiro é ótimo, super grande, tem uma banheira, tem ventilação natural. É excelente. E dois quartos, que não são suítes, voltados para a rua, para a frente do prédio. Os dois muito bons em termos de tamanho, com um janelão gigantesco, que traz muita luminosidade e deixa eles super agradáveis. E, e, isso aqui. Essa suíte, que está colocada, gente, no fundo, no cantinho aqui da planta, bem isolada, bem tranquila, desde o primeiro momento, primeiro dia que eu vim nesse apartamento, esse lugar aqui me chamou a atenção, por ser isso, assim. Uma coisa que é aconchego, que é descanso, que é tranquilidade, que é você ficar muito, muito bem por aqui. Tem espaço de armário aberta, tem um bom espaço de dormir por aqui. E essa coisa de ter esse quintalzinho, esse terracinho privado da suíte, que é bem gostoso. Dá para você pensar em fazer um jardim incrível aqui, seu banheiro voltado para esse verde. É muito, muito gostoso. A gente está no primeiro andar e você está preocupado com o que tem por aqui, aqui em cima. Aqui são painéis fixos de janela que iluminam os corredores dos outros apartamentos e as janelas dos banheiros desses apartamentos. Então, está super, super tranquilo. Esse é um apartamento único, especial, bem bacana, que você precisa vir conhecer para entender o quanto que ele é gostoso. Entre em contato comigo e marque uma visita. Entre em contato comigo e marque uma visita.